Aureliano de Figueiredo Pinto, Romance de Pião, Otobiano Capim. Esse tubiano da estância, foi o bicho mais malerva que o diabo inventou para o dia. Os olhos de chancho, cabano, sarco, coiceiro, haragano, manoteador e bufano. Pião que chegasse atrasado, na segunda, mui sorrado da faca pelo brincão. Já se sabia a sua vida, era ensilhar o ventreira que assim mandava. Uma feita, era a segunda, na estância o clareare do dia com cara de laçunou. Cheguei, já estava o meu povo na mangueira e alguém gritou quando já dava um cavalo. Lá se o tubiano capim, presse que vem dos buchinchos do rincão do cantaral. Que sim, se eu tinha o peito mais puro que a estrela dava. Que bico de beija-flor. Quanto xincho, se eu voltava de ver a prenda que amava todo enredado de amor. Virgem do céu, será o diabo. Um cristão que andou bailando por duas noites e três dias. Com o ouvido as harmonias da cordeona retrechando. E o coração sarando diântico numa vareira macia. Nos olhos, tontos de sono como um espelho pequeno. Aquele corpo moreno com preços que o vento bate. E o auroma, a flor e a sereno que vem na prosa em coxifio. Que auroma! Não vi em boliche nem nos baús dos mascates. E os negros olhos, ariscos com mirar as bomqueadeiras. Nas poças que a seca embarra, na sobra de um caporete. E que maneia a jinete como piada de puxada. Quanta coisa ela me disse. Não dizendo coaginar. Quanta coisa ela entendeu da minha boca serrada. Torteira do coração. E agora eu, moço monarca. Chego batendo na marca no meu ofício de peão. Bonito. Agora acordar de um sonho que era um lindo engano. Soltar o corpo franzino em que virei meu destino. Pra se trompar com um maligno. Que é esse capim de tu mesmo. Chego ele. Bom dia, senhores. Largo já meio covarde. E me respondem. Boa tarde. Dormiu na soalha, Pai Santo. Largue esse trago no sal. Lá puxa que é desigual a sorte de um pão feijado. Revinho o tubiano no laço como dourado na linha. Ligeiro como o taim, como traíra de açude. Dando mais pulos exaltos do que um calcuta na rima. Ah, pois quando a sorte é mesquinha, não há efeitiço que a gente. Pra ensilhar o vento arrasgado, foi abaixo de oração. Já manhado e enfrenado, foi luta pra arreglar os troços. Rezei quatro padrinossos só pra sentar o xervão. Cheguei a carô e os bastos. E quando a cincha atiriu em fã e se foi pro céu. Voltou, tombou de goleu. Quando perdeu o chapéu, rezei quatro avimarães. E o urco, como um bodoque, traiçoeiro, olhando pra trás com a cincha no osso do peito. E eu, lhe ajeitando com jeito, por causa do capataz. Depois de bem encilhado, tranqueou num passo de tango muito mal intencionado. Incolhido e retomado, eu vi minha vida pequena. Corri os olhos da chilene e olhei pra cala do mango e na voz dele. Vamos, moça! Campeia a volta e muntei, certito e firme nos bastos. Já o bicho se vinha honrando, ladeadito se brandeando como quachara de arras. Nós fomos naquela quadra, nessa dança desgraninha, onde um taura arrisca a vida só pra honrar a pataquara. Depois de focinho gacho, engarrou a ladeira indecida na fúria despavorida de um touro num costa baixo. Me encomendei pra o Senhor, também pra Virgem Maria. Nem sei como a resistia, assim, blandito de amor e sem amadrinhador. Nesse lançante tremendo, me fui solito, me vendo mais triste que um pajador. Rodou e ficou ronca. Quebrado é o fim do capincho. E eu, paradito, é contínuo a pensar desta maneira. Por ti, a mais linda trigueira, geneteio a vida inteira no lombo do meu destino. Aplausos Obrigada. Obrigada. Obrigada.